Fala aí galera, beleza? Então, eu tava curtindo um charmezinho e fiquei dançando de brincadeirinha, acabei criando um passo sem querer. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é o passo, se tocar aquela música lentinha no baile, só seguir esse passo aqui do Mejá que é sucesso, se liga só. Então eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês.